É o Beethoven. Beethoven, mas é muito perfeito, Sr. Nellis. É, mas eu trabalho assim, eu dou fundo. E a Santa Ceia? Eu não sei se o pessoal de casa... Está aqui a Santa Ceia. Santa Ceia. Gente, olha a Santa Ceia. Sr. Nellis, que loucura o que você faz aqui com a Santa Ceia. Essa é pintura a óleo sobre um grãozinho de soja. Um grão de soja? Sim. Qual a sua função, Sr. Nellis? Bom, eu sou, atualmente, eu sou funcionário da Universidade da URI, Campos Santiago, da Universidade, que tem lá. Trabalho na biblioteca, mas eu sou mero auxiliar. Mero auxiliar. Eu trabalho mais assim. Você é um artista plástico. Bom, eu sou muito, assim, bem que isso pela direção. Nasceu aonde? Desenho painéis, desenho, faço esculturas grandes. O senhor nasceu aonde? Em Santiago, Rio Grande do Sul. Baque! Totalmente do sul? Totalmente do sul. O que eu ia dizer pra vocês, de casa? Vocês. Tem que ter a mãe, né, Sr. Nellis? Não, tem que saber pegar pra poder pegar na posição certa. Deixa eu acompanhar aqui. Tá indo, hein? É, agora vai, agora vai. Atenção. Só virar e se vai. Meu Deus, pega lá. Olha lá, tá indo aí, Sr. Nellis. Olha aí. Palmas para o Sr. Nellis, que ele merece. Aí, gente. E a fuga tá deu uma tadinha. Pendurado no trapézio, gente. É uma loucura esse óculos. E aí, gente. E aí, gente. Sr. Nellis, eu vou deixar aqui, eu vou deixar o senhor com calma aqui, agora compenetrado nas pulgas. Lembrando você de casa, que pela primeira vez na história, isso acontece. Ou seja, um domador de pulgas. Sr. Nellis, quem quiser contatar o senhor pra show, tem algum telefone? Tem, não é celular. Pode dar o seu celular. Você quer dar o seu celular? Não tem problema. Não, não precisa não. Está aqui embaixo o número. Tá. O senhor pode fazer essa demonstração.